E aí Ah na minha cabeça Fira Que maluco Eu tomei com a granada na mão que bosta Ah, vai no ar de novo Ah, ta do lado do carro Não dá Olha só que rápido Beleza, matei a linha Então lá do Benetton, esquerda Benetton Ai meu Deus Que jeito, já tava lá Tá em linha A, tá em linha A Tá em linha A Ah, é do lado ali na esquerda Ah, é do lado ali na esquerda Ah, que isso, vai tomar Joga GL e o bot passa na frente e pega GL Eu vou Direita de B, gente Direita de B Direita de B Peguei, peguei, peguei Tchau 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 Ah Ah O árbitro tá uma semana atrás de mim Direita de B Direita de B Direita de B Morreu no Spider Arrida Boa Ó no ar Corri Direita de ar, direita de ar Vai gente, paramba Caraca, gente, que da foda Quem que é essa voz? Benetton? Stark Vader! Ah, tá, então... Tomou igual a... Vai de galinha agora? UAB, recon, standing by! Foda foda! Enemio, UAV, é a voz! Bota no alto! Bota no alto! Caralho, por que você tava ali? Bota no alto! Bota no alto! Bota no alto! Benetton não tem que disfarçar. Bota no alto! Tem bala já, cara de pistola! Você não consegue manter a linha, né? Vamos, gente! Vai tudo desorganizado, aí é foda! Ah, olha lá! Já tá no spawn, já! Pegou lá! Calacrei não matou essa gente! Peguei! Calacrei minha lá, não matou o cara? Não, alguém tirou nela! Putz! Um dos nossos mesmo, cara! Posso que foi o Rog! Aposto! O que ganho? Eu sou inocente! Horrante! Democraticamente! Foi minha, ganhada! Tem gente que chegou em A, chegou em A! Tope, salve! Matei a espalha! Boa! Ah, Rog! Onde é? Não! Porra, caralho! Esses botes! É foda! É! Aí, ó! Marcar! Marcar! Dois minutos e meio, hein! Atenção! Marcar! Pô, fizemos nada! Não está conseguindo sair da respalda agora! Muito bom, time! Morre! Aaaaaaah A Sara também morre A gente matei Matei ou vou morrer? Direita de B Morri na A Aaaaaaah Morri na A Granadinha lá Vai se não sai Aaaaaaah Aaaaaaah Como assim mano? Eu tava cego ali Ridiculo Ai Vai Lottis É isso ai Lottis Corrosa Tira o que eu disse Proposta Hahahaha Foi mal De volta em rocha Hehehe Ai Aaaaaaah Caralho Fantasma Fantasma Caralho Caralho Granada B Granada 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 A 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 Ah! Ah! O pai deraimou, 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 deraimou... É verdade! Caralho! Telhado no terceiro lugar! Batei, eu morri! Ah! Ele é em cima! Ah! Ele é em cima! O que é que tem? Vai! Ah velho, tá foda! Nem a porra... O Spyder tá no segundo andar! Sacanagem! Ah! Não! Arves é pra lá direita, só esperando na campeada! O Spyder tá no segundo andar, hein! Morreu! Arves campeão do respawn! Arves campeão do respawn! Fáu Keeler! Boa! Isso aí, nosso é forte! Ahn... Cadê o Arves velho? Acertando a Alphi! A bomba foi plantada! Acertando a Charlie! Certo! A bomba foi plantada! Ah, bote, vai tomar banho, né? Mentira, né? Aplode! Ai, em cima do Brecht, sabe? Ah, ele tá na caixa do meio ali, bem na saída dele. Aplode! Nossa, faltava nada. Ah, rapaz! Sai aqui em cima do Brecht! Sai aqui em cima do Brecht! Aplode! Fumaça no prédio, cega eles! Não, não acredito, cara. Foi milhar lá em cima. Fumaça, mata, 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 time! Caralho, que isso? Ah, bateu na porta, Leonardo. Ai! Fumaça, mata, mata, time! Caralho, que isso? Ah, bateu na porta, Leonardo. Ah, tá dando a volta, tá até aqui. Ah, bateu na porta. Ah, bateu na porta. Mal, Raja, está dando de leg. Raja, não dá pra puxar. Ah, não, de cacara. Ah, não. Morre! Que racião de Brecht tem que vir. Ah! Ah, deve estar plantando, não está não? Não corte não. Puta que pariu. Ah, cadê? Ah, pode ir de novo. Boa! Muito bom! Nossa senhora! Boa! 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 Boa!